Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal, eu sou o Rodolfo Mori e no vídeo de hoje a gente vai fazer essa super aplicação que é um app de previsão do tempo e o mais legal é que ele mostra a previsão do tempo de hoje em qualquer cidade do mundo e dos próximos 5 dias também e além de fazer essa aplicação, a gente vai aprender muito sobre React, consumo de APIs enfim, você vai ter uma aula completa de React e ainda vai sair com uma aplicação nova para o seu portfólio Eu sou o Rodolfo Mori e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal Vamos lá então para o vídeo de hoje, já estou com o VS Code aberto Só um detalhe muito importante Se você não entende nada sobre React ainda, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante mas tem vídeos mais introdutórios falando sobre React eu vou deixar aqui no card, vou deixar aqui embaixo e também para você ter um bom desempenho na aula de hoje é bom você entender um pouco sobre HTML, CSS, JavaScript e tem curso aqui no canal então vai no card e vai aqui na descrição também, tá bom? Então bora aqui para a tela do computador, já estou com o VS Code aberto tem vídeo no canal falando sobre o VS Code e aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai começar um projeto React para isso, eu gosto de utilizar essa ferramenta chamada VIT você pode acessar aí, ó, VIT.dev e aí o VIT vai criar o ecossistema para a gente começar a codar o nosso app eu vou fazer o seguinte, ó aqui, ó, o npmcritvit.latest é o comando que a gente vai dar ali dentro do nosso terminal e ele vai iniciar para nós um projeto React então eu vou copiar esse comando, ó, você pode clicar aqui e copiar aqui no nosso VS Code, você clica aqui em Terminal Novo Terminal e cola esse comando aqui, eu vou colar e aí ele vai pedir um nome para o nosso projeto eu vou chamar de React traço previsão você pode dar o nome que você quiser aqui, ó, vai ter as opções eu vou escolher React e depois JavaScript ele vai criar os arquivos aqui para mim, tá certo? mas a gente precisa entrar dentro dessa pasta que ele criou para isso eu vou aqui em arquivo, abrir e aí eu clico nesta pasta que ele criou perfeito? até aqui tudo bem e o React, eu não vou explicar esses arquivos um por um para que é cada arquivo porque como eu falei, tem vídeos mais introdutórios aqui mas calma que a gente vai ter uma aula bem, bem didática sobre React o primeiro ponto é que a gente precisa instalar as nossas extensões eu vou clicar em Novo Terminal e a gente dá um comando chamado npm barra i tá certo? é importante que você já tenha o Node instalado no seu computador, tá? lá no meu vídeo introdutório de React eu explico para você instalar o Node é bem simples é só você ir aqui, ó no Google, escrever Node vai abrir aqui você clica no site do Node download, baixa e instala perfeito? ok, ok, ok tranquilo ó, eu dei o npm install aí ele já instalou as minhas dependências do projeto ele sempre instala e coloca nessa pasta Node Models e aí, se a gente quiser rodar o projeto se eu clicar aqui no pack de JSON ele sempre fala como que eu posso rodar o projeto no meu caso é só digitar o script dev tá bom? novamente eu expliquei tudo isso bem em detalhes lá no nosso vídeo introdutório eu vou dar um npm run dev tá bom? então, npm que eu estou utilizando o Node para dar um run para rodar o comando que eu quero que é o comando dev e com esse comando dev olha só ele vai rodar para nós nesse endereço aqui, ó vou copiar esse endereço ele está rodando a nossa aplicação certo? por enquanto está assim não é nosso objetivo o nosso objetivo final deixa eu trazer aqui como que o nosso app vai ficar para a gente ir comparando como ele já está eu vou abrir o nosso app tem que ficar assim e aí, conforme você digita alguma cidade por exemplo, Rio de Janeiro hoje no Rio de Janeiro está 29 graus sensação térmica umidade e aqui a parte de baixo também com os próximos dias tá bom? então, o nosso objetivo é chegar aqui para isso o primeiro passo é a gente começar aqui com o nosso código eu vou fazer uma limpeza aqui porque várias coisas a gente não vai utilizar por exemplo, essa pasta assets aqui por enquanto eu deixo ela aqui eu não sei se a gente vai utilizar ou não aqui no public também a gente pode deixar aqui no main a gente não vai mexer aqui no index.css a gente pode deletar basicamente tudo tá bom? a gente não vai utilizar nada aqui agora deixa aí quietinho depois a gente mexe nele aqui no app.css também posso deletar tudo beleza? e aqui no app.jss a gente vai fazer algumas limpezas esse byte logo pode deletar esse react logo pode deletar use state deixa aqui que a gente vai utilizar aqui eu vou deletar tudo tudo, 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 tudo vou deixar só uma div aqui dentro dessa div eu vou colocar um h1 escrito dev club previsão do tempo tá bom? isso aqui deixa aqui daqui a pouco a gente usa eu vou salvar e agora conforme você pode ver a nossa aplicação está bem crua bem tosca mas por enquanto é isso porque a gente precisa construir a nossa aplicação primeiro tá certo? vamos modelando tudo daqui a pouco ela vai ficar bonitona primeiro passo que eu vou criar aqui é o nosso input aqui, tá certo? e o botão buscar porque a gente precisa saber a cidade que a pessoa quer buscar isso aí é o passo básico pra que depois a gente possa acessar o servidor e buscar as informações de cada cidade tá certo? então eu já vou colocar aqui o input e vou colocar dessa forma deixa eu dar um zoom pra facilitar pra vocês deixa eu abaixar aqui e um button certo? input e um button dentro do button eu vou colocar buscar o nosso input ele vai ser do type text e vai ter um placeholder que é aquele texto que fica ali dentro chamado digite digite o nome da cidade ok? então o primeiro passo que a gente precisa aqui é quando eu clicar no botão quando eu clicar no botão eu preciso pegar essas informações aqui do meu input pra isso eu já vou criar uma função aqui inclusive essa função a gente já utiliza ela pra buscar a cidade então lá no servidor então eu vou criar uma function vou chamar de search city que é buscar a cidade Rodolfo eu não sei inglês calma não precisa saber inglês pra saber programação eu acostumei a escrever tudo em inglês porque a maioria das empresas usam inglês mas o Google Tradutor ele resolve pra você tá bom? então esse search city quando eu clicar aqui no botão eu quero chamar esse cara então pra isso a gente faz o seguinte a gente vai aqui no botão digita aqui on e você pode perceber que dentro do react ele já completa pra nós a gente vai escolher onclick e vai colocar o nome da nossa função ou seja quando eu clicar nesse botão ele vai chamar essa função e quando chamar essa função eu quero pegar as informações que estão dentro do input pra isso aqui no react a gente tem os react rooks que são ferramentas do react que facilitam o nosso desenvolvimento e uma delas chama use half ó vou importar lá de dentro do react o use half tá bom? tô importando aqui ó dentro dos bigodinhos eu já tava importando o use state que a gente vai usar depois mas agora eu importo o use half o use half ele vai criar uma referência como assim? a gente vai botar referência por exemplo no input e toda vez que eu quiser pegar o dado do input eu consigo pra isso eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o use half vou criar uma variável com ele então eu vou chamar por exemplo input half igual a use half desta forma aqui ó como se fosse uma função aí eu vou pegar esse input half que é essa variável que eu criei e vou falar o seguinte ó cara a sua referência vai ser o input então eu escrevo half aqui ó se você escrever half tá vendo que ele já completa pra nós half tá vendo? então eu vou falar assim a referência sua vai ser essa variável aqui ou seja toda vez que eu quiser pegar o valor desse input é só eu acessar essa variável então eu vou dar um console.log nesse input half e você vai ver que vai acontecer o que? ele vai mostrar pra mim tudo todas as informações desse input ou seja o que eu fiz aqui? quando eu clico no meu botão ele chama essa função e essa função vai mostrar na tela o valor do input vamos ver se funcionou? eu vou salvar aqui voltar aqui na nossa aplicação você pode clicar com o botão direito do mouse inspecionar ele vai mostrar o console e eu vou escrever aqui ó por exemplo São Paulo vou até dar um zoom aqui pra você ver vou clicar em buscar e aí ó pode ver que ele vai trazer várias informações aqui do meu input várias e várias e várias informações mas na verdade a única que importa pra mim é o value ou seja eu não quero tudo eu só quero o que tem dentro de current.value então eu posso dar um console.log no current.value value value tá bom? salvei aqui e aí agora eu vou limpar e você vai ver que se eu clicar em buscar ele traz pra mim sempre o que tem dentro do meu input certo? então a gente já tá caminhando na nossa aplicação a gente já tá conseguindo pegar o que é escrito aqui dentro só que agora a nossa missão é ir lá na nossa API no nosso servidor e trazer essas informações atualizadas de previsão do tempo tá certo? primeiro a gente vai começar com essas informações em tempo real e depois as previsões dos dias futuros pra isso a gente vai usar um servidor que é esse aqui ó open weather open weather tá certo? aqui embaixo eu vou deixar o link do open weather pra você ele é um servidor ou uma API que ele nos fornece informações do mundo todo de previsão do tempo atualizado o primeiro passo pra gente conseguir pegar essas informações é criar um cadastro tá bom? você vai aqui ó eu já tô logado tá vendo? logout mas você clica aqui e cria um cadastro criou um cadastro simples como criar cadastro em qualquer lugar depois que criou um cadastro você vai logar e aí depois de logado você vai nessa opção aqui ó my API keys my API keys ele vai dar uma chave e essa chave vai ser importante para nós tá certo? então a minha chave é essa aqui se você quiser usar a minha chave pode utilizar mas aí fica difícil porque é complicado se muita gente começar a usar a mesma chave ele acaba bloqueando mas é bem facinho criar um cadastro pega essa chave aqui tá bom? e aí a gente vai precisar dela deixa essa chave guardadinha aí bonitinha agora a gente vai aqui em API ó eu vou até abrir uma nova janela porque aqui na API vai ter toda a documentação explicando como a gente utiliza como que a gente consegue pegar os dados tá bom? eu já li toda a documentação então você não precisa se preocupar e eu vou explicando tudo para vocês mas basicamente a gente vai acessar o servidor do Open Weather e trazer as informações da cidade que a gente quer só que para acessar um servidor eu recomendo muito você utilizar uma biblioteca para auxiliar nisso a gente vai utilizar agora o Axios que é uma biblioteca que a gente vai instalar dentro da nossa aplicação ó aqui o Axios ela é gratuita e ela vai nos auxiliar a que nós consigamos ir lá na API lá no servidor e trazer as informações em tempo real tá bom? então eu vou instalar o Axios ó é só copiar esse comando ó npm instalar o Axios eu vou levantar aqui meu terminal né vou fechar o terminal aqui vou parar a aplicação terminal novo terminal e npm install aquele comando e pronto o Axios já está instalado aqui na minha aplicação agora que eu instalei eu já posso voltar a rodar npm run dev ele vai voltar a rodar e agora a gente vai fazer a configuração para acessar o nosso servidor e trazer as informações certo? para isso a gente vai aqui no Open Weather aqui em API você clica aqui ó API e aí agora a gente precisa ler a documentação eu vou clicar nessa parte aqui ó acho que é essa aqui ó Current Weather Data API Doc ó aqui do lado lado direito tem uma opção aqui ó deixa eu até dar um zoom que é Build API Request by City Name a gente quer buscar fazer um request pelo nome da cidade eu vou clicar aqui e aí olha só que molezinha cara molezinha a gente precisa chamar nesse endereço aqui ó API ponto blá 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 data barra 2.5 aí aqui onde está a laranja a gente coloca o nome da cidade e aqui onde está a laranja a gente coloca aquela chave que você precisa separar aqui então eu vou copiar esse cara vou copiar 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 e aqui dentro do nosso Search City eu já vou tirar deixa esse console.log aqui mas eu vou criar uma variável chamado City e dentro de City não na verdade melhor eu vou criar uma variável chamado City dentro dela eu vou guardar o nome da cidade que está ali ó inputref ponto current ponto value beleza então aqui a gente já tem a nossa cidade perfeito agora eu vou guardar aqui também a minha API minha API na verdade nem API eu vou chamar de Key minha chave deixa isso aqui por enquanto vou copiar aqui minha chave ó vou copiar aqui minha chave vou guardar a minha chave aqui ó ela é uma string agora eu também vou colar a minha URL a minha URL que vai ser esta aqui tá bom beleza só um detalhe importante aqui da nossa URL a nossa URL ela tem a gente tem que colocar o valor de cidade e também o valor da API correto então a gente precisa colocar este valor e este valor este valor aqui fica fácil né é só eu ir aqui e colar aqui beleza mas o valor da cidade cada hora vai ser um valor diferente então o que eu posso fazer eu vou colocar aqui ó a crase tá vendo a crase que é essa esse deitadinho dentro do JavaScript a gente tem essa crase aqui que ela chama template strings ela permite que eu coloque valor de variáveis aqui no meio e como que eu faço isso é só eu colocar eu vou deletar aqui ó esse city name que é aqui onde a gente vai colocar o valor da cidade eu coloco aqui ó o dólar né o sinalzinho de dólar e coloco os bigodinhos então aqui dentro ó eu coloco eu posso colocar uma variável eu vou colocar a variável de city aqui que ele sempre vai pegar o que tá dentro do input e vai colocar aqui e vou pegar também a minha key e colocar aqui então vou colocar o dólar né ou seja no JavaScript toda vez esse aqui foi um a mais opa beleza o seu tem que ficar igual o meu ó veja se ficou igual o meu então quando eu coloco as crases ele permite que eu coloque variáveis aqui no meio para compor a minha string para compor o meu endereço é só eu colocar o sinalzinho de dólar e colocar aqui os bigodinhos e aqui dentro ele aceita variáveis tá bom então eu tô pegando a variável de cidade que tá vindo do meu input e a variável de key que eu também peguei lá no meu open weather então eu já montei a minha url e agora eu preciso acessar a minha url pra isso a gente instalou o axios só que eu tenho que importar o axios então eu vou importar o axios from axios dessa forma é assim que a gente importa aqui no react e aí eu vou utilizar o axios para acessar a minha API o meu servidor do open weather tá bom então eu vou criar uma variável pra guardar os dados que vão chegar vou chamar essa variável por exemplo de cara eu sou péssimo pra colocar nome nas coisas eu vou colocar aqui eu vou chamar de data por enquanto depois a gente resolve isso então aqui data eu vou fazer o seguinte eu vou acessar o meu servidor então eu vou pegar o axios ponto get que a forma que a gente acessa um servidor é o get beleza entre parênteses eu preciso colocar o endereço que eu vou acessar que no caso é esse endereço que eu construí aqui chamado url tá bom vou dar um console.log pra gente ver o que tá vindo dentro de data mas eu já te digo que isso não vai funcionar por que que não vai funcionar isso aqui a gente chama de uma chamada assíncrona ou uma promise basicamente eu tô saindo aqui do meu computador tô indo até um servidor e trazendo informações esse tipo de ação ela demora às vezes meio segundo um segundo então eu preciso fazer com que o javascript ele espere até que a informação chegue do servidor e eu preciso avisar pro javascript esperar pra isso toda vez que a gente vai fazer uma chamada como essa a gente precisa colocar o await na frente o await ele vai falar o seguinte javascript eu sei que você tá indo lá no servidor fazer uma requisição então espera até a resposta voltar só que toda vez que eu uso await ele pede que eu coloque um async na minha função então eu preciso colocar um async na frente da minha função eu escrevo async na frente de function por que toda vez que eu uso await eu preciso avisar que essa aqui é uma função assíncrona tá certo então basicamente o que tá acontecendo agora é eu digito algo no meu input quando eu clico no botão ele chama minha função search city essa função eu mapeei o que tá dentro do meu input mapeei a chave e aí eu adiciono conforme a documentação do open weather o nome da cidade que tá vindo no meu input e também adiciono a minha chave que eu preciso dessa chave pra receber os dados e aí o axios ele pega esse endereço vai até esse endereço tá certo axios.get ele vai até esse endereço e aí tudo que o open weather me responder eu guardo nessa variável data e essa variável data eu vou ver na tela o que tá vindo tá bom então vamos ver se deu certo eu vou digitar aqui uma cidade por exemplo Tóquio cliquei em buscar e tá chegando aqui ó as informações que eu quero o que eu quero tá aqui dentro de data então aqui dentro de data tem várias informações sobre Tóquio blá 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 aqui vai ter temperatura vai ter um monte de coisa só que perceba que a temperatura tá vindo meio estranha e tal não tá vindo do jeito que a gente quer aqui dentro do open weather na documentação ele tem algumas informações que a gente pode adicionar uma delas é o idioma acho que tá aqui bem pra baixo aqui ó então eu posso avisar da onde eu sou pra que as informações venham no meu idioma e também venham no formato que a gente quer por exemplo aqui no Brasil a gente usa graus celsius lá nos Estados Unidos eles usam os graus fahrenheit é diferente por isso que é legal eu avisar qual que é o meu ling leng 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 é a língua tá vendo é opcional mas é legal a gente colocar então eu coloco no final eleng igual a no nosso caso ptbr então deixa eu colocar aqui ó lá no final pode ser no final ou pode ser aqui onde você quiser mas eu vou colocar no final então eu vou colocar e opa ó e leng igual a pode até copiar pra não fazer cagada aqui ó o nosso é pt underline br então pt underline br salvar aqui e aí os dados vão vir num formato mais agradável para nós tá certo deixa eu limpar aqui vou pesquisar tóquio aqui data beleza já tá vindo aqui algumas coisas ele traduz outras coisas ele não traduz mas pra nós vai facilitar a nossa vida outra coisa que eu esqueci agora que eu lembrei que eu vi aqui que não tava ficando legal além de colocar o ptbr a gente tem que colocar que a nossa unidade é unidade lembra que eu falei pra vocês do fahrenheit do grau celsius eu pensei que só de colocar o idioma ele aceitava mas não a gente tem que colocar essa opção aqui ó units metric que é a nossa unidade de medida que é metric não é imperial deixa eu colocar aqui também ó e units igual a metric vamos colocar também aqui no nosso código aqui no final eleng igual a ptbr e units igual a metric aqui ele vai traduzir esse leng ptbr ele vai traduzir principalmente essa parte aqui ó então por exemplo esse aqui é o app pronto aqui no app pronto tá vendo que tá nublado aqui por que que ele tá traduzindo certo pra nublado porque a gente colocou o ptbr algumas coisas ele traduz outras não mas já ajuda bastante deixa eu limpar aqui deixa eu ver se eu salvei tem que salvar ctrl s vou colocar aqui são paulo são paulo buscar então data aqui ó weather ó tá vendo ó céu limpo deu certo algumas coisas eles não colocam clear na verdade é o main que é o clear limpo e aí ele coloca aqui a description céu limpo então algumas coisas ele traduz outras não mas o mais importante é que agora ó temperatura tá agora tá 26 umidade 32 então já tá na nossa do nosso jeito já tá em celsius não tá mais em fahrenheit tem bastantes informações aqui a gente já vai filtrar essas informações e colocar na tela antes de colocar na tela as informações a gente só tem que preparar essas informações para serem colocadas na tela por que no react eu não posso simplesmente chegar pegar essa variável aqui e colocar na tela porque senão isso aqui não funciona na aula passada eu expliquei que toda vez que a gente quer colocar uma informação na tela no react a gente precisa utilizar um estado o estado do react a gente cria com esse useState são esse tipo de variável assim por assim dizer esse formato de variável meio estranho mas essa é a única forma da gente colocar os dados na tela porque se eu criar uma variável assim ó só const data o react não deixa eu colocar esses valores na tela então eu vou criar aqui uma uma variável então a gente pode chamar de weather que é o tempo eu nem sei como se escreve weather deixa eu pegar aqui ó porque weather é uma palavra meio chata ó weather agora foi e o set weather tá bom esse aqui é um padrão do react essa aqui vai ser a variável tá bom no vídeo passado de react que eu fui mais a fundo eu expliquei mais sobre useState mas basicamente a gente importa o useState aqui do react a gente faz dessa forma aqui aqui dentro eu vou colocar o valor inicial no caso vai ser um array vazio tá bom esse cara aqui eu não lembro se ele é um array ou se ele é um objeto deixa eu ver aqui esse data aqui ó na verdade ele vai ser um objeto então esse cara aqui ele vai ser um objeto vazio e aí depois a gente completa as informações que chega aqui na nossa API tá bom então essa aqui vai ser a variável que a gente vai utilizar aqui pra colocar na tela e esta aqui é uma função que ela vai colocar o valor dentro da variável então quando chegar o data aqui eu vou fazer o seguinte ó setWeather data aqui se eu não me engano chama data também ó então eu não vou colocar data.data eu vou trocar o o nome desse cara aqui eu vou colocar o nome dele de é API data weather API data weather tá bom que é os dados da API e aí eu pego essa informação que tá vindo aqui da minha API e eu quero só o ponto data porque assim ó tá vindo um monte de coisa aqui ó config blá 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 eu não quero essas informações eu só quero que tá dentro de data que essas informações a gente vai fazer um filtro e colocar elas na tela tá bom então chegou as informações da minha API eu pego só o data coloco aqui dentro do weather e aí sim eu vou conseguir colocar esses dados na tela tá certo eu vou dar um console.log aqui no weather pra gente ver e agora com o weather em mãos este carinha aqui é o que a gente vai utilizar para colocar os dados na tela vou colocar o nome dele de é API API data só pra API info pronto só pra não ficar data data então eu vou pegar minha API info ponto data esse console.log aqui não preciso na verdade eu vou colocar esse console.log não vou precisar dele agora não vai vou deletar ele aqui certo então vai ficar mais ou menos assim a gente vai na API pega os dados guarda aqui só que eu não quero todos os dados eu só quero o que está dentro de data tá bom vou salvar aqui porque ó aqui fora do data tem esse config tem outras coisas que eu não quero só quero realmente o que está dentro de data que são os dados que a gente vai colocar na tela com esses dados em mãos aí a gente já colocou eles aqui dentro de set weather então na verdade eu vou usar esse weather essa variável não vou usar p.info vou usar weather certo aí eu posso pegar ela aqui e sair colocando aqui na tela beleza só que não é uma boa prática porque vai ficar muito grande muito código num local só então no React uma boa prática que a gente tem é criar componentes porque a gente vai abstraindo código em locais separados então imagine o seguinte o que a gente vai fazer agora a gente vai fazer isso aqui ó vou tirar o zoom tudo isso aqui isso aqui por exemplo a gente vai criar um componente separado isso aqui vai ser um componente e essa parte de baixo aqui vai ser outro componente com isso a gente consegue separar mais o nosso código não deixar tudo no mesmo lugar então eu vou criar um componente separado pra esse cara e depois a gente cria pra esse aqui embaixo também tá certo? como que eu crio um componente no React? primeira coisa que eu vou fazer eu vou criar uma pasta chamado components assim ó dessa forma aqui ó dentro de src vou chamar de components dentro da pasta components eu vou criando os meus componentes tá bom? esse aqui por exemplo vai ser o as informações do tempo né? então eu posso criar um componente aqui vou chamar ele de weather informations informations tá bom? weather informations e aí aqui dentro dessa pasta eu vou criar o meu componente no React vocês devem perceber como a gente tá fazendo aqui que um componente ele é .jss e a gente tem um arquivo css dele também então aqui eu vou fazer a mesma coisa eu vou criar um arquivo vou chamar de weather informations .jss tá certo? você pode dar um nome menor eu coloquei um nome grande mas você pode dar um nome menor e aí eu vou chamar o weather informations .css tá bom? não vamos focar em css por enquanto a gente vai focar mais aqui no nosso componente nossos componentes no React eles sempre são funções então eu vou criar aqui uma função com o mesmo nome né? weather informations ele é uma função ok? e lá no final eu já vou exportar essa função então eu vou dar um export default e meu weather informations certo? então esse aqui vai ser meu componente separado então um componente separado no React a gente tem os componentes que sempre tem aqui o return que vai ser o nosso código então se eu colocar uma div aqui e colocar por exemplo um h2 aqui meu componente perceba que quando eu importar quando eu importar esse código esse weather informations lá no meu app você vai ver que ele vai trazer essa informação aqui pra tela tá bom? isso aqui é um componente React aqui é a mesma coisa tem o return tem o nome do componente que é o app e se você assistir nossa aula básica de React você sabe que aqui no main a gente chama o nosso app o nosso app aqui sendo chamado e colocado aqui no nosso main que é o arquivo principal que vai ser colocado na tela então aqui depois do button eu vou colocar aqui o meu weather weather information dessa forma tá bom? é importante você importar então tem que importar aqui em cima o VS Code já importou automaticamente pra mim tá bom? vou salvar aqui e aí você vai ver que na tela vai aparecer as informações ó meu componente tá certo? então isso aqui serve para abstrair código pra não ficar tudo no mesmo lugar então aqui dentro se eu colocar qualquer coisa vai estar aqui as informações mas para que eu monte na tela eu preciso dessas informações aqui ó ó o meu weather eu preciso dessas informações e eu consigo passar essas informações aqui pra dentro do meu componente então eu posso criar o nome que eu quiser aqui de de variável só que eu não vou criar uma variável assim ó const data igual a alguma informação não pra eu passar um valor daqui pra lá eu coloco o nome que eu quero que tenha então eu vou chamar de weather mesmo weather e aí aqui dentro dos bigodinhos eu coloco o valor que eu vou enviar então eu estou basicamente por assim dizer criando uma variável chamada weather aqui dentro do meu weather informations e colocando o valor que eu guardei aqui que valor é esse? fui lá na minha API guardei os valores dentro de quem? eu dei um set weather ou seja ele está guardando aqui dentro os valores então os valores que chegam na minha API ficam aqui dentro e eu estou enviando para o meu componente e aí eu pego esses valores lá aonde que eu pego? aqui ó então se eu colocar aqui por exemplo weather eu vou dar um console.log vou dar um console.log ó está vindo aqui será que chega? vamos lá ver eu vou limpar aqui eu vou escrever por exemplo Tokyo buscar e aí você pode ver ó que está chegando aqui os valores mas perceba aqui uma coisa está chegando weather dentro outro weather por quê? tudo que eu enviar ele vai chegar aqui então se eu colocar aqui banana tudo que eu enviar vai chegar aqui com o nome de banana mas eu não quero tudo tudo eu só quero weather então eu coloco aqui os bigodinhos e dentro dos bigodinhos eu coloco exatamente o mesmo nome que eu estou enviando aqui então aqui eu estou enviando weather e aqui eu estou pegando weather dentro dos bigodinhos e aí agora sim ó vai vir só esta informação para mim tá certo? então eu já tenho as informações agora eu posso começar a colocá-las na tela ele está dando um errinho aqui eu não vou entrar em pormenores desse react prop types só clica aqui ó deixa o mouse em cima ele vai abrir esse menu clica em correção rápida e clica nessa opção essa segunda ó disable react props for the entire file tá bom? pra gente não perder muito tempo com isso pode formatar aqui agora que eu tenho as informações chegando no meu componente eu posso colocá-las na tela aqui vou fazer o seguinte dentro de weather está chegando várias informações né? então por exemplo aqui o name que é o nome da cidade que seria legal a gente colocar em algum canto então aqui dentro do h2 eu vou colocar o eu faço assim ó weather eu pego a variável weather ponto name aí se eu colocar aqui na tela vou salvar você pode perceber que ele já coloca Tóquio se eu colocar aqui sei lá é Rio de Janeiro vou falar nisso já comentou aqui embaixo qual que cidade você é inclusive se você já assistiu até aqui pelo amor de Deus já se inscreveu no canal? deixou aquele like maroto? por favor tô aqui criando vídeo pra vocês deixa aquele like se inscreva no canal para não perder nenhuma das novidades e estamos se aproximando do nosso evento se não se cadastrou o link tá aqui ó na descrição clica aí se cadastra pro nosso evento porque lá eu vou te ensinar como se tornar um programador mas não só código vai ter uma recrutadora pra te ajudar com o linkedin currículo vai ter sorteios então primeiro link aqui na descrição pra participar do nosso próximo evento ó já deu certo mas a gente precisa de mais informações na tela por exemplo eu quero colocar ali na tela aquela informação ali da aquela imagem que fica né a imagenzinha pra isso eu pego o SRC e aí pra montar a imagem aqui no site do Open Weather tem um lugar que ele ensina a montar a imagem agora eu não vou lembrar aonde ele ensina mas eu deixei anotado aqui e basicamente a gente vai fazer o seguinte ó aqui dentro do que tá vindo pra nós dos dados que estão vindo tem um dado específico que aqui dentro de weather tem o céu limpo e tem tá vendo esse icon esse finalzinho aqui esse 0, 1, D é o final do nome da imagem e aí a gente tem a imagem que eu não lembro aonde ele disponibiliza mas eu deixei anotado então eu vou colocar aqui pra vocês verem o SRC da imagem vai ser esse aqui openweather.org barra img barra wn barra aí a gente vai fazer aquele esquema do template string a gente vai pegar o que tá vindo aqui dentro de weather na posição 0 ponto icon na verdade é weather deixa eu ver aqui ó aqui tá o weather aí dentro de eu chamei de weather mas dentro de weather tem weather também ó na posição 0 ponto icon tá bom então eu pego o nosso nosso arquivo weather posição 0 e aí icon então aqui vai ficar feio deixa eu copiar aqui ó aquele esquema do template strings aqui o SRC dessa forma assim a gente coloca o os bigodinhos e aqui vai ser weather ponto weather vai ficar feio mas eu não lembrava desse detalhe weather ponto weather posição 0 ponto icon ponto png então dessa forma ele vai montar para nós ó a nossa imagem olha só e aí conforme você troca de cidade ele já traz a imagem atualizada bem legal bem legal bom vou deixar esse cara dentro de uma div que vai facilitar a nossa vida daqui a pouquinho na hora de estilizar deixa eu formatar o documento vou acelerar um pouquinho senão esse vídeo vai ficar com 30 mil horas beleza esse cara aqui dentro de uma div a gente pode colocar um parágrafo que vai ser a nossa temperatura tá bom então a gente pega aqui o nosso dado de weather tá bom que é o nosso arquivo aqui e a gente pega a informação de temperatura temperatura a gente vai aqui em main e temp não tem segredo weather ponto main ponto temp é a nossa temperatura tá certo então tá vindo aqui só que não fica legal 26.31 então a gente pode arredondar esse valor pra arredondar a gente tem um cara chamado math ponto round e aí eu só empacoto todo mundo dentro do math ponto round isso aqui é do javascript mesmo tá biblioteca math do javascript e aí ele já arredonda para nós se você quiser dá pra colocar até aquele símbolo aqui de temperatura é símbolo celsius símbolo celsius e aí a gente coloca aqui do lado salvei fechar aqui já ficou legal beleza não vamos se importar com css agora daqui a pouco a gente pensa em css continuando ó qual que é os próximos passos vamos ver aqui a gente tem a sensação térmica nublado umidade pressão beleza esse cara aqui agora que eu tô vendo ele fica junto com a nuvem então vamos colocar todo mundo dentro da div esses caras eu crio uma div pra eles esse aqui nublado eu deixo do lado de fora então esse cara aqui ó esse parágrafo eu vou deixar ele aqui ó dentro da div do lado de baixo da imagem beleza do lado de fora da div eu vou criar um parágrafo e dentro desse parágrafo ah só um detalhe que eu tava esquecendo de falar dentro do react a gente tem esses bigodinhos aqui ó dentro aqui do nosso código o que que acontece quando eu tô digitando aqui o meu código html e eu quero colocar algo que tá vindo do javascript aqui em cima isso aqui é javascript eu preciso colocar os bigodinhos tá bom então eu coloquei aqui os bigodinhos esse cara aqui ó ele é weather ponto se eu não me engano é alguma coisa com description deixa eu ver aqui hum aqui main não é que main onde que é esse cara weather aqui ó weather aí posição zero description então a gente coloca vai ficar feio eu não lembrava disso aqui vai ficar weather ponto weather posição zero ponto description aqui ó nublado e aí ele tá ficando feio porque tá ficando com letra minúscula né depois a gente arruma isso aqui no css vou criar outra div deixa eu precisar arrumar isso agora vou criar outra div dentro dessa div eu vou criar três parágrafos que ele vai conter três informações diferentes a sensação térmica vou copiar aqui ó umidade e pressão então eu vou colocar aqui ó sensação térmica dois pontos umidade dois pontos pressão dois pontos tá bom aí eu coloco os bigodinhos porque aqui eu vou colocar uma variável sensação térmica é weather ponto main ponto se eu não me engano é feels like weather ponto main feels like é a sensação térmica aí a gente faz o mesmo esquema que a gente fez aqui ó math round math round opa um bigodinho a mais e fecha aqui tá bom podemos colocar também aqui graus celsius umidade umidade tá dentro de aqui ó humidity main humidity então vamos lá esse aqui não vai precisar do math então é weather weather ponto main ponto humidity e por último a gente tem a pressão que a umidade é porcentagem né e a gente por último tem a pressão que vai ficar aqui dentro de weather ponto se eu não me engano é pressure aqui ó main ponto pressure ponto main ponto pressure salvei aqui e tá tudo aqui na tela já só falta o css então vamos começar a dar um tapa agora no css pra ficar bem bonitão e aí por último a gente faz essa parte aqui de baixo então vamos começar nosso css e aí pra gente começar eu vou aqui nesse index.css esse index.css ele é basicamente o nosso arquivo geral de css ele é importado aqui dentro do main certo lá nos cursos mais básicos direct eu expliquei como funcionam esses arquivos mas basicamente o main é o arquivo principal e aqui eu tô importando esse index.css que vai ser o arquivo principal também de css tá bom só um detalhe que eu tava lembrando aqui ó ó eu dei um f5 e tá vendo que tá dando erro ó não tá carregando a aplicação talvez o seu até começou a dar erro antes do meu o que que tá acontecendo aqui que eu esqueci de fazer aqui no nosso app.jss a gente automaticamente já tá chamando weather tá certo weather informations só que quando a aplicação ela começa eu não tenho informação nenhuma ainda de tempo eu não fui na API e peguei então basicamente eu não tô enviando nada pra cá só que ele tá tentando colocar coisas na tela que não existem e aí isso pode e tá dando pau então pra que isso não aconteça a gente pode fazer o seguinte eu vou pegar essa variável aqui é weather eu vou fazer o seguinte ó aqui embaixo eu vou colocar os bigodinhos ó em volta desse cara e aí eu vou fazer o seguinte ó weather weather e comercial este carinha aqui opa são dois tá bom então weather dois ex comerciais esse cara aqui o que que eu tô fazendo aqui isso aqui basicamente é um if else porque eu tô falando ó se a variável weather tiver algum dado aí você coloca esse cara na tela se não não coloca ou seja eu tô bloqueando enquanto o weather não tiver nenhum valor esse cara aqui ele não vai aparecer na tela e aí ele não vai dar mais esse erro ó eu vou voltar aqui ó eu vou limpar ele ainda tá dando esse erro sabe por que ele tá reconhecendo ele tá colocando como que isso aqui fosse verdadeiro ou seja como isso aqui tivesse alguma coisa então pra consertar isso é bem simples eu vou tirar isso aqui ó tá vendo nos state então ele vai começar como nulo tá certo quando eu deixo vazio é como se esse valor fosse nulo então agora vai dar certo ó vou limpar aqui agora foi tá vendo ou seja eu não vou deixar assim ó não vou deixar um objeto tá bom porque ele tá considerando isso aqui como algo certo o JavaScript é meio confuso às vezes mas basicamente agora só quando chegar os dados que ele realmente vai chamar ali o meu weather então se eu colocar aqui ó Rio de Janeiro aí sim ele coloca na tela e quando eu reinicio ó ele não trava mais beleza agora voltando aos nossos estilos vamos aqui no index.css colocar alguns estilos padrões e aí eu vou aqui no Google Fonts Google Fonts já vamos colocar uma fonte ficar aqui em Google Fonts eu vou pegar a fonte roboto roboto mesmo get font get embed code certo vou ter essa opção import copiar o código aqui vou colar aqui só tirar esses styles que não precisa ok agora eu vou colocar os estilos padrões então por exemplo o asterisco eu vou aplicar para a aplicação toda margem 0 padding 0 o box sizing como border box tá certo no meu body eu já vou colocar o meu font family que é a minha fonte aqui que eu importei então eu copio aqui ó font family roboto sans serif colo aqui vou colocar um background também bem bonito então eu vou colocar um linear gradiente ó linear traço gradiente tá vendo e eu vou fazer o seguinte eu vou colocar to write para ele pegar de um lado para o outro da tela vírgula eu escolhi duas cores aqui eu não vou gravar de cor essas cores né então deixa eu copiar aqui deixei separado então tá aqui as cores tá bom você pode colocar as mesmas colocar outras tá vou deixar um color padrão também hashtag 333 vai ser um preto ali para a cor dos nossos textos vou também colocar um line rate de 1.8 padrão ok 1.6 um pouquinho menor beleza e também a gente tem o nosso container aqui ó vou colocar uma classe por enquanto deixa isso aqui acho que eu não vou mexer mais não salvar aqui vamos ver como tá ficando e beleza já tá um azulzinho de fundo já tá bem legal por enquanto deixa assim agora vamos atacar o CSS aqui do nosso app o nosso app tem um app.css então vamos colocar o CSS dele aqui aqui no nosso app só vamos colocar algumas classes aqui então por exemplo eu tenho essa div principal vou colocar uma classe nela aqui lembrando que aqui no react a gente não chama de class é class name tá certo class name não é class aqui é class name então eu coloquei um class name aqui chamar de container esse h1 pode ficar aqui input assim o button acho que por enquanto só esse cara mesmo que a gente precisa de uma classe tá certo aqui no meu container eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui ó ponto container já vou dar um max widget nele pra ele não crescer muito vou colocar max widget de mil pixels tá certo vou colocar também um padding de 20 pixels pra que os itens de dentro não fiquem tão grudados vou colocar um margin zero alto pros itens ficarem centralizados e também acho que padding margem acho que por enquanto é só isso não vai fazer muita diferença pra nós agora mas daqui a pouco vai fazer confia espera aí mais um pouquinho além do nosso container depois a gente tem ali um h1 o h1 eu vou colocar um font size de 3RM aumentar um pouquinho vou colocar um color branco FFF e eu acho que é só beleza ok 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 daqui a pouco a gente centraliza esse cara se aguenta aí um h1 aí a gente tem também o input o nosso input eu vou colocar um padding nele de uns 10 pixels pra ele dar uma crescidinha ó beleza já tá maior vou colocar um border radius pra ele ficar bem arredondado vou colocar um border radius de 50% deixa eu ver se é muita coisa não, muita coisa muita coisa muita coisa acho que era 25 que eu tinha colocado 24, 25 eu não lembro também não tá legal vou colocar em pixels que vai ficar melhor vou colocar de 20 pixels agora ficou legal beleza 20 pixels eu não quero border nele então vou dar um border dois pontos no não quero border nesse cara beleza vou colocar um widget nele também um widget de uns 300 pixels acho que tá de bom tamanho ou melhor eu posso colocar um max widget que aí ele vai crescendo conforme o o tamanho da tela e aí eu coloco um widget nele de 60% então quando a tela estiver muito pequenininha ele vai crescer bastante ó tela bem pequenininha mas conforme a tela ela cresce ele não cresce tanto assim tá certo no nosso aqui eu tinha grudado ele com o botão então eu tinha esquecido esse detalhe a gente pode mudar o border radius aqui para os lados então do lado esquerdo eu quero 20 pixels a gente coloca 20 pixels 20 pixels 20 pixels do lado direito zero embaixo 20 pixels opa aqui é zero também aqui beleza ó 20 pixels em cima do lado direito zero embaixo zero e do lado esquerdo 20 pixels então aí ele fica com esse estilo aqui agora eu mudo o botão de buscar também então eu vou selecionar aqui o button ele tem um background color meio laranja deixa eu pegar o laranja dele que eu não sei que cor de cor beleza hashtag ff9800 beleza mas tá longe do que a gente quer eu já vou tirar o border dele border zero quanto que eu coloquei ah eu coloquei um padding nesse cara então eu vou colocar aqui um padding também de 10 pixels que aí eles já vão ficar iguais e aí aqui o border radius eu faço ao contrário eu pego esse border radius como que funciona o border radius eu coloquei quatro valores esse valor é o que ele aplica ele começa de cima então em cima direita esquerda baixo tá certo então aqui a gente vai fazer ao contrário a gente coloca zero 20 pixels 20 pixels zero salvar e ficou o contrário legal vou colocar o cursor como pointer pra ficar aquela mãozinha e vou colocar o color também ali como branco e vou dar um font weight como bold pra ficar mais bonitinho ok perfeito perfeito e só pra finalizar eu vou pegar o meu button e vou dar um hover nele pra quando eu colocar o mouse em cima ficar aquele efeito mais bonitinho eu separei uma cor diferente pro hover então eu te dou um background color e o hover com uma cor um pouquinho diferente essa aqui é FF9800 essa aqui F57C00 então ó conforme eu coloco o mouse veja que ele fica um pouquinho mais escuro tranquilo 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 eu acho que é isso ok tá vendo essa linha azul eu não gosto em volta essa linha chama outline então outline eu coloco como nome outline nome vou salvar e por que que não tá saindo outline ah tá outline nome não é no button é no input deixa eu salvar e beleza bem legal só o texto que não ficou alinhado isso aqui fica fácil pra gente consertar aqui no nosso container vou colocar um text align como center que ele já vai alinhar pra nós tranquilo eu acho que é isso talvez esse input eu colocaria ele um pouquinho mais afastado vou colocar um margin top nele de uns 30 pixels salvei tá bem legal agora a gente precisa estilizar este carinha aqui não tá legal indo agora pro nosso componente é o weather information a gente tem um arquivo aqui weather information .css pode ser o mesmo nome só que antes de começar a utilizar o css vamos fazer duas coisas a primeira vamos importar esse arquivo aqui então eu dou import .barra weather.css beleza segundo vamos colocar algumas classes aqui que esses nomes de classes vão facilitar a nossa utilização então eu vou colocar aqui um class name esse cara aqui eu vou chamar de weather traço container vamos chamar só de container já tá bom não vou colocar weather container porque lá tem outra classe container pode ser que confunda aqui o h2 eu não vou colocar nenhuma classe um class name porque só tem ali de h2 essa div aqui eu vou chamar ela de weather info que tá as informações aqui do tempo eu tenho esse parágrafo aqui separado que é a temperatura é a temperatura né é não a temperatura é este aqui vou colocar uma class na temperatura também tem temperature com a inglês porque a gente tem mais de um parágrafo então tem esse parágrafo tem outro então eu vou colocar class name diferente esse aqui é o description então eu vou chamar de class name description tá certo aí até dar um espacinho aqui pra não ficar tudo muito colado eu tenho essa div aqui vou dar um um class name nela também vou chamar de details details detalhes 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 beleza aí dentro dela eu consigo fazer aqui a separação de quem é quem não vai precisar colocar a classe tá bom coloquei umas classes aqui vou salvar agora aqui em weather information .css vou começar eu vou copiar essas classes aqui ponto pra não ter erro então eu vou copiar essa aqui weather info copiar também ponto já vamos deixar todo no esquema esta próxima aqui temperature eu gosto de copiar mesmo pra porque as vezes a gente erra uma letra não vai e aí o código não vai não funciona a gente não sabe o que é e era só uma letrinha que a gente errou description details coloquei aqui ponto description beleza agora é só colocar código esse cara aqui já vou colocar um background color nele vou colocar um rgba vou colocar um branco mas um pouquinho mais clarinho clarinho não um pouco mais transparente então vou colocar 255 255 255 0.8 tá certo então vai ser um branquinho mas um pouquinho transparente esse cara aqui também eu vou colocar um border radius nele porque ele é meio arredondadinho vamos salvar aqui tá vendo é peraí esse cara aqui tá vendo inclusive se quiser deixar mais transparente ainda vai vai do seu critério beleza além desse arredondadinho eu vou dar um pad de 20 pixels pra nada ficar muito grudado vou colocar uma margem bottom dos 20 pixels pra ele também não ficar muito grudado com o item de cima na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou colocar uma margem de 20 em cima e embaixo e zero dos lados porque ele também já distancia dos itens ali acho que só isso já tá bom ó outra cara já né vamos continuar agora eu tenho esse weather info eu vou dar um font size nele de uns 2RM pra ele aumentar um pouco esse weather info quem que é esse cara é estes aqui dentro do weather info na verdade eu tenho esse temperature na verdade eu confundi o weather info com o H2 então deixa eu pegar esse H2 aqui colocar um font size de 2RM beleza esse H2 aqui agora sim weather info eu não vou colocar esse font size nele não esse weather info eu vou basicamente dar um display flex nele já vai deixar os itens um do lado do outro ó beleza só que agora eu quero alinhar esses caras ao centro então eu vou dar um align items como center e também um justify content como center ele vai alinhar na horizontal e na vertical também ah legal ó legal 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 já alinhou do jeito que eu queria só que agora eu tenho esse parágrafo que é o temperature temperatura ó já tava aqui ó esse temperature eu vou dar um font weight como bold pra ele ficar mais mais escurinho e um font size dele de 1.5 RM salvar vou dar um RM maior ficar bem grande 2.5 beleza beleza eu acho que tá bom tá bom essa imagem você pode aumentar um pouco ou não a gente pode pegar essa imagem ela tá dentro do nosso weather's info então eu posso fazer o seguinte ó weather's info imagem e aí você pode aumentar o tamanho dela se você quiser você coloca aqui um widget maior eu não vou mexer tá bom no widget dela mas caso você queira colocar sei lá 200 pixels aqui ó ó muita coisa colocar 100 ó beleza pra mim o original já tava bom vou deixar esse 100 aqui já que eu já mexi tá bom temperature agora depois do temperature eu tenho description description esse description a gente quer deixar ele com letra maiúscula pra eu deixar ele com letra maiúscula a gente tem um cara aqui que chama text text transform capitalize aí ele vai ficar só a primeira letra maiúscula aham nublado aham bem legal bem legal bem legal aí a gente só aumenta o font size dele então font size 1.3 rm eu acho que já tá de bom tamanho e vou dar um margin bottom só pra ele não ficar muito grudado com os itens ali embaixo 10 pixels já tá de bom tamanho agora por fim eu tenho o details details é essa div aqui que tem toda essa galera então aqui dentro de details eu vou fazer vou dar um display flex e agora vem a mágica por que? eu não quero que eles fiquem assim eu quero que eles fiquem bem separados um do outro e aqui no display flex tem curso de display flex aqui no canal a gente tem o justify content e tem uma opção chamada space between space between vai ficar legal ele joga um pra cada lado mas além do space between tem o space envily talvez fique melhor deixa eu ver como que fica é eu gostei mais do space envily ele cria um espaçamento entre os itens mas um espaçamento menor eu acho que fica mais legal e tem também o space around lá no vídeo de display flex eu explico a diferença de um space pro outro eu acho que o around ou o envily ficam melhores tá bom mas de qualquer forma eles estão ficaram bem legais aqui eu acho que eu nem vou mexer acho que ficou legal aqui então terminamos essa parte agora falta a gente fazer a parte de baixo a gente precisa pegar os dados da parte de baixo e também fazer a estilização aqui na nossa API a gente se for aqui em API aqui no open weather a gente tem várias opções e uma das opções a gente tinha usado essa aqui ó current weather data ou seja horário de agora horário de agora não temperatura de agora mas a gente tem essa opção de 5 day 5 dias 5 day é boa né 5 day ou seja ele vai trazer a forecast ou seja a previsão do tempo de 5 dias clica aqui em API doc vai ser um pouquinho diferente aqui o endereço e aí você clica aqui ó em city name igual a gente tinha feito com o outro e aí ele vai dar o endereço pra nós então vamos lá pegar esses dados eu vou copiar aqui aí a gente volta ali no nosso app principal e aí a gente tinha a url do do open weather aqui então a gente vai precisar de outro url aqui então eu vou clicar aqui ó vou criar aqui ó const url forecast forecast vou fazer assim ou url 5 days pronto que agora eu vou pegar de 5 dias vou colocar a crase colei aqui ó igual a gente tinha feito com o outro e aí vou fazer a mesma coisa só faltou o https aqui ó por que ele não copiou aqui ele não tá colocando o https cuidado cuidado porque não funciona então eu tenho que colocar aqui ó https dois pontos barra barra API e tudo mais beleza aqui eu preciso colocar o valor da cidade então eu copio aqui de cima substituo aqui preciso colocar o valor daqui mesma coisa substituo e aí vamos colocar esse aqui ó lang igual ptbr e units igual metric também vou colocar aqui no final elang ptbr beleza tem a url aqui e aí vamos criar outra chamada API então eu vou chamar aqui ó const esse aqui vai ser api info 5 days igual a await axios .get só que agora ele vai fazer o get nessa url 5 days e aí vamos dar um console log nela primeiro console log api info 5 days vou salvar aqui beleza bem parecido com o que a gente tinha feito anteriormente e vamos voltar lá pra ver o que que deu desta gororoba vou voltar aqui vou pesquisar tóquio é esse primeiro aqui ó tá vendo data tá aqui ó dentro de data ele tem aqui ó a list ó bonitinho com várias informações aqui certo a gente já vai tratar essas informações fica tranquilo o importante é que essas informações estão chegando para nós então a gente vai fazer o seguinte vamos fazer igual a gente já tinha feito vamos criar uma nova variável copiar aqui ó nova variável vou chamar weather 5 days aqui ó set weather 5 days e aí mesmo processo set weather 5 days vou pegar as informações que estão chegando aqui ó e vou colocar só que eu só quero o ponto data então tá chegando aqui de info 5 days eu não quero tudo eu só quero o ponto data e aí eu vou pegar o weather 5 days e vou colocar dentro do nosso próximo vou criar um componente react mesma coisa bigodinhos weather 5 days quando tiver alguma coisa aqui dentro eu vou chamar um componente vou chamar weather information 5 days certo ok não criei ainda então vai dar erro e aí aqui dentro eu vou pegar o weather 5 days e enviar o weather 5 days que nem ele que nem a gente fez no de cima tá bom vai dar erro porque eu não criei esse cara ainda mas vamos lá criar eu vou copiar e colar esse cara pra agilizar nosso processo tá bom copiei e colei aqui eu só vou colocar weather informations 5 days vou copiar esse nome de e vou colar aqui também CSS e o JSX claro que vai mudar várias coisas mas só pra gente ter a estrutura pra gente ir mais rápido aqui ó eu vou deletar tudo vou deletar tudo a gente faz do zero deleta tudo tá bom só quero a estrutura mesmo vou colocar aqui ó só um parágrafo escrito 5 days pra gente saber que é esse cara ok aqui tem que trocar o nome também ó 5 days aqui também aqui também ok e por último aqui não vai chegar o weather aqui vai chegar o o o o weather 5 days 5 dias toma cuidado troca tudo bonitinho aqui também o console log bonitinho salva 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 e aqui faltou importar vou ver se o VS Code importa automaticamente ó importou ok bonitinho deixa eu salvar e vamos ver se tá aparecendo na tela vou escrever aqui Tokyo buscar aqui ó é já até ficou mais estilizado mais bonitinho porque a gente copiou o CSS beleza aqui nesse que a gente não tá utilizando mais eu vou deletar console.log senão vai complicar a nossa vida eu vou vir aqui vou deletar salvei salvei uhum 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 agora vamos começar a trabalhar nesse cara aqui certo primeira coisa que a gente vai ter que fazer é analisar essas informações que estão chegando aqui ó eu vou limpar aqui o Tokyo estão chegando algumas informações tá vendo por exemplo o nome da cidade tudo mais e tá chegando uma lista ó com várias vários vários e vários e vários dias tá vendo por exemplo dia aqui o que ele faz a nomenclatura deles é diferente então ele coloca o ano na frente o mês e o dia então essa aqui é a previsão pro dia 3 de julho de 2024 aí esse próximo é a previsão pro dia 4 esse aqui podia esse aqui pro dia 4 também mas um horário diferente esse aqui pro 4 é um horário diferente ele tá colocando em vários horários diferentes então basicamente a gente vai ter que fazer um filtro aqui por quê? eu não quero um monte de previsões para a mesma data eu quero uma previsão pro dia 3 uma pro dia 4 uma pro dia 5 assim por diante infelizmente a API tá mandando um monte por exemplo eu vou abrir aqui esse aqui é o dia 5 do 7 5 do 7 6 horas da manhã 9 horas da manhã mas eu não quero então vamos fazer um filtro pra gente pegar apenas uma previsão por dia uma previsão por dia pra ficar legal pra nós então o que eu vou fazer se você reparar aqui a gente tem aqui dentro do objeto que chega essa list aqui com 40 previsões do tempo só que no meio dessas 40 previsões tem previsões que são do dia de hoje tem previsões que são do dia de amanhã só que no mesmo dia tem várias previsões então vamos fazer um filtro com esse cara a gente vai fazer o seguinte deixa esse cara aqui por enquanto eu vou criar uma variável pra guardar essas previsões dentro ou seja as previsões sem repetição então eu vou criar aqui eu vou chamar de daily forecast que é as previsões diárias dentro por enquanto ela vai ser um objeto vazio então na verdade vai ser um let let daily forecast que ela vai começar como um objeto vazio aí o que a gente vai fazer eu vou criar um um for off o que o for off faz o for off tem um vídeo aqui no canal de for off eu vou deixar aqui no card na descrição mas o for off basicamente eu vou pegar posição por posição aqui dessa lista tá certo e vou trabalhar com cada uma e decidir o que eu vou fazer com posição por posição aqui da minha lista que são 40 posições então eu vou lá na minha lista que ela tá vindo aqui em weather days ponto list ok eu vou pegar posição por posição aqui da minha lista e aí o que eu quero aqui eu vou dar um nome let forecast off weather list ou seja o que ele tá fazendo aqui ele vai pegar posição por posição e vai passar uma por uma e cada vez que ele passar por cada uma dessas posições ele vai guardar e vai guardar posição por posição aqui e aí eu decido o que eu faço com elas beleza agora você tem que entender uma coisa a nossa previsão do tempo aqui ela tá maluca aqui tá vendo ela tá em timestamp isso aqui chama timestamp unix por que? ó eu até abri aqui pra vocês timestamp unix basicamente o que é isso aqui? lá muito tempo atrás eles inventaram uma nova forma de criar datas que é basicamente um número maluco que a gente consegue converter ele de volta e se transformar numa data tá bom? então a gente tem na mão esse número maluco só que eu não consigo saber que data que é só olhando esse número então a gente quer converter isso em data de gente pra eu descobrir se é o mesmo dia se não é o mesmo dia e aí com isso em mãos eu consigo fazer as comparações e separar se tem mais de uma data no mesmo dia pra eu converter essa bagaça eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma variável aqui pra guardar esse cara vou chamar de date eu vou chamar de new date o que é esse new date? esse new date é uma ferramenta do javascript que a gente pode converter datas com ele e aí o que eu vou fazer? eu vou pegar aqui lembrando que cada item da minha lista ele fica aqui dentro de forecast então eu vou pegar aqui o forecast .dt .dt que tá a data maluca vamos converter pra eu converter eu faço esse cara vezes mil vezes mil você pode pesquisar isso na internet que eu já fiz isso várias vezes e aí aqui no javascript a gente tem um cara chamada to eu quero tem vários mas eu quero to locale date string é uma função então eu faço isso aqui date então aqui dentro eu vou gerar uma nova data bonitinha vou dar um console.log pra te provar que agora a nossa data vai ficar a data de gente então vai sair esse número maluco e agora vai entrar data de gente dia 3 do 7 dia 4 do 7 dia 5 do 7 6 do 7 7 do 7 8 do 7 e aí o que eu vou fazer eu vou separar porque eu só quero eu só quero as datas tipo eu só quero uma data por dia lembrando que lá tem várias datas ou tem várias previsões do mesmo dia eu só quero uma previsão por dia beleza eu já tô criando aqui bonitinho agora lembrando que esse for e crash que tá chegando aqui pra mim ele é cada uma dessas posições aqui e eu vou passar por todas as 40 e eu preciso filtrar quem que vai ser guardada aqui no daily forecast e quem não vai ser guardada e aí eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um if aqui e aí eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui o meu daily forecast tá vendo esse daily forecast que eu criei por enquanto ele tá vazio e aí eu quero eu vou colocar esses caras aqui dentro na posição do da data então vai ficar assim vai ficar um objeto e aí o objeto vai ser a data então não tem essa data maluca então eu vou fazer isso aqui a data maluca dois pontos e aqui dentro eu guardo as informações da data ou seja se tiver repetido isso aqui eu não quero mais que coloca se eu já coloquei uma previsão do dia 3 do 7 lembrando que essa data aqui é americana então fica invertido tá bom então aqui primeiro vem o mês depois vem o dia então se eu já coloquei uma data do 3 do 7 eu não quero colocar mais tá certo então eu pego meu daily for request ponto a data maluca o ponto ponto date dessa forma tá bom a gente pode fazer ponto date mas se eu fizer ponto date assim ele não vai pegar minha variável aqui não ele vai procurar um ponto date lá dentro mas eu quero colocar aqui a minha variável por quê? a minha variável é aquele número maluco né ponto barra 3 barra 2024 e pra eu colocar isso aqui aqui eu preciso colocar esse aqui ó eu coloco os conchetes e aí sim eu consigo colocar uma variável então ele vai procurar o daily for request ponto date tá certo? e aí caso esse cara não exista então ó não exista então eu coloco o barra aqui caso esse cara não exista eu vou lá no meu daily for request e adivinha eu vou criar esta posição aqui e vou colocar os dados que estão chegando aqui pra mim então basicamente eu tô fazendo o quê? eu tô transformando eu tô pegando minha data bonitinha aqui e aí eu tô criando posições aqui dentro com a data ou seja se tiver repetido ele não coloca a previsão ali tá bom? e pra vocês verem como isso aqui funciona aqui fora eu vou dar um console.log nesse cara aqui ó no daily for request e olha só o que vai acontecer olha só fizemos a gororoba guardamos estamos guardando aqui as posições as previsões do tempo estamos guardando esses caras aqui tirando as repetições então não vai não é pra ter repetido e vamos ver se funcionou vou salvar aqui vamos pesquisar Tóquio e aham olha só ele não tá mais repetindo ele tá pegando uma, duas, três tá vendo? uma previsão do dia 8 do 7 uma do dia 7 uma do dia 6 ou seja das 40 que tava chegando ó das 40 que tava chegando agora ele limitou apenas uma por data só que eu quero eu não quero a de hoje ó hoje é dia hoje é dia 3 hoje é dia 3 do 7 eu não quero o dia 3 do 7 eu quero 4, 5, 6, 7, 8 eu quero os próximos 5 dias e também eu quero transformar isso aqui num array por quê? se eu transformar isso aqui num array vai ser mais fácil de eu colocar na tela e vocês vão ver isso tá bom? então agora a gente vai fazer mais uma gororoba aqui essa aqui eu espero que vocês tenham entendido dá uma brincadinha pra você entender o que tá funcionando tá acontecendo isso aqui eu sei que é meio confuso mas quando eu coloco os conchetes é a mesma coisa que eu fazer que eu fazer isso aqui ó ponto alguma coisa só que como eu quero colocar isso de forma dinâmica colocar uma variável aqui eu não posso colocar ponto o nome da variável eu tenho que colocar os conchetes porque eu estou fazendo uma forma dinâmica então agora eu preciso transformar esse daily forecast num array porque isso vai facilitar muito minha vida pra eu colocar na tela pra isso vou deletar aqui vou criar um const vou chamar ele de next five days ok? por enquanto deixa isso aqui ó next five days e aí o que eu vou fazer? esse cara eu quero transformar ele num array então eu faço o seguinte tem um cara que chama object object e aí eu estou pegando um objeto que eu já vou colocar ali mas basicamente eu não quero o objeto todo eu só quero os valores do objeto pega só os valores do objeto porque ó eu tenho meu objeto aqui o objeto ele é separado no que? no chave isso aqui é a chave do objeto e esse aqui é o valor eu não preciso dessa chave eu só preciso do valor que está aqui dentro então eu pego eu falo tem um objeto que eu quero pegar só os valores dele então eu faço assim objects.values aí ele vai perguntar que objeto aí eu vou falar daily for request então você quer pegar só os valores do daily for request? quero mas eu não quero pegar todos os valores não cara eu quero pegar só do 1 para o 5 então vamos pular o primeiro para isso eu dou um ponto slice 0,5 porque aí ele vai cortar da primeira posição até a quinta posição tá certo? vou dar um console.log e vamos ver se funcionou tá certo? estou pegando os valores estou dando um slice um slice é um método que a gente utiliza para cortar fatiar e vamos ver se funcionou tóquio pesquisar agora sim ele se transformou em um array e eu só peguei só estou pegando os valores de 0 a 4 ou seja de 0 a 4 na verdade ele pegou dia 3 do 7 eu errei ali dia 4 eu tenho que fazer o seguinte 1 6 aí vai dar certo vou limpar aqui tóquio agora foi de 4 do 7 até 8 do 7 4 5 6 7 8 5 dias beleza? então ele fatiou da primeira posição até no caso até o final beleza? tranquilo? já transformamos já temos o nosso array agora a missão é colocar isso na tela vamos colocar isso na tela para ficar bonitão e aí depois a gente dá um tapa de CSS para isso o que a gente vai fazer? eu vou deletar esse cara aqui eu vou criar uma uma variável aqui deixa eu pensar no nome chamar de next 5 days for forecast e aí eu vou pegar esta aqui o daily for request e esse cara aqui ele é um objeto correto? ele é um objeto aqui ele é um objeto eu quero transformar ele em um array a gente tem um cara aqui ó chama object object ponto values o que é o object ponto values? basicamente eu estou falando para ele cara eu não quero o meu objeto inteiro eu só quero os valores lembrando que o nosso objeto objeto no javascript ele é formado por chave e valor por exemplo eu tenho aqui abacate e já deu o like no vídeo então o abacate é a chave e esta aqui já deu o like no vídeo é o valor eu não preciso eu não preciso do valor da chave desse cara porque a chave desse cara é só a data mas eu não preciso da data não preciso disso aqui só preciso do que está aqui dentro então eu vou arrancar a chave vou deixar só os valores e eu também já vou fazer um filtro porque eu não quero a data de hoje eu só quero as próximas 5 datas a de hoje não precisa que já está ali na tela está dando pau agora a de hoje já está na tela e eu quero só as próximas datas então o que eu faço eu vou usar um cara que se chama slice o slice ele basicamente ele fatia um um array tem vídeo aqui do slice no canal então eu vou cortar a posição 0 que é a posição do dia de hoje só quero os próximos dias para isso eu falo que eu fatia o array da posição 1 para frente dá um 1 até 6 para a gente ter certeza que está tudo certo aí ele vai tirar a posição 0 vamos dar um console log nesse cara para ver se tudo isso que a gente fez deu certo deixa eu limpar aqui está dando algum erro deixa eu ver os carros beleza ó ele transformou no array e eu já não tenho a data de hoje só a partir do dia de amanhã e aí eu tenho cinco datas a partir de amanhã que é exatamente o que eu quero agora vamos colocar na tela na tela eu quero colocar na tela na tela na tela para eu colocar na tela eu vou utilizar o map nesse caso aqui eu não vou utilizar o estado do react por que Rodolfo você não falou que quando eu queria colocar coisa na tela tinha que usar o estado do react nesse caso eu não vou precisar por que ó se você voltar lá no app eu só vou montar essa tela a hora que tiver tudo pronto tá certo então toda vez que eu tiver alteração dos dados ou toda vez que os dados chegarem eu vou montar essa tela então como esses dados estão chegando de fora e ele vai ter que remontar a tela eu não preciso usar o estado do react se eu tivesse mudando isso aqui no meio do caminho sem ter que montar a tela de novo como eu estou fazendo externamente eu precisaria de um estado nesse caso aqui não vai funcionar sem o estado do react e você vai ver por que? quando a tela vai ser montada ele consegue utilizar uma variável eu só não conseguiria se eu tivesse que remontar a tela no meio do caminho mas eu não vou precisar fazer isso tá esse parágrafo eu deixo aqui eu vou fazer o seguinte toda vez que eu quero usar código javascript eu uso os bigodinhos então para eu utilizar esse cara esse cara ele é um array correto? então para eu colocar um array na tela eu uso o map então eu pego o array ponto map e aí eu faço o seguinte aqui eu preciso criar uma variável Rodolfo mas lá em cima já tem uma variável chamada forecast eu sei mas essas variáveis que eu estou criando aqui elas só elas só são só podem ser utilizadas no âmbito local aqui dentro do meu for e aqui no meu caso dentro do meu map então pode ter o mesmo nome eu coloco aqui como que chama os parênteses e agora eu vou começar a montar então vou colocar uma div aqui por exemplo e aí assim que eu coloco minha div ele já começa a dar erro no vídeo passado eu expliquei sobre esse erro o react ele pede que toda vez que a gente utiliza um map cada um dos itens ele tem uma key tá vendo? uma key eu tenho que escrever key e colocar um valor único se você der um console log nesse cara na verdade já tá um console log aqui aqui ó cadê o toque tirei o console log deixa eu dar um console log aqui nesse cara pra gente ver na tela eita deu pau mas a gente já conserta calma aí é se você perceber esse dt é um valor que não se repete então eu posso utilizar esse valor como key porque o valor daqui é um valor que não pode se repetir então forecast.dt beleza? aí ele já parou de dar erro agora a gente tem que montar esse cara aqui ó então ele vai ter essa informação aqui né de dia vai ter a imagem e vai ter também outras informações aqui essa primeira informação aqui dentro que vai ser ali quarta, quinta, sexta só vou deixar aqui quarta depois a gente vai fazer ela externamente que vai ficar mais fácil agora eu tenho uma imagem agora que eu lembrei que no último a gente não colocou o alt o texto alternativo mas depois vocês coloquem é o src a gente tem que montar a nossa imagem igual a gente fez aqui no informations tá bom? então pra montar a imagem vai ser o mesmo esquema então vou até copiar daqui ó que vai ficar bem parecido só o weather aqui que muda o nome mas de resto vai ser igual só que aqui a gente vai pegar o forecast.weather posição0.icon.png aí ele vai montar pra nós a imagem beleza além da imagem ali embaixo a gente vai ter um parágrafo parágrafo ali esse parágrafo ele vai colocar a description a description tá dentro de forecast forecast ponto weather se eu não me engano deixa eu ver aqui forecast weather weather posição0 e tem aqui ó nuvens despertas que é a description então copiar aqui description forecast weather posição0 ponto description tá bom? depois no css a gente deixa ela com a primeira letra maiúscula que eu tinha esquecido de colocar no último aqui também a gente vai ter a temperatura né? então a temperatura a gente vai pegar aqui o forecast ponto vamos ver aqui aqui no main falando de temperatura a gente tem aqui a temp mínima e máxima que é o que eu vou colocar então eu vou colocar mínima barra máxima então eu vou colocar temp forecast temp min main desculpa main ponto temp min aí o barra temp max tá certo? aqui vou ter que fazer isso aqui ó parra senão dá pau beleza? salvei já tá aqui ó mínima e máxima se você quiser você pode colocar aqui também ó coloca aqui ó min max vamos ver como que fica ó ficou legal mas 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 olha só não tá legal porque ainda tá com as casas decimais que eu não quero então eu vou salvar aqui e aí a gente pode pegar o que a gente fez no último pra não ficar com essas casas decimais a gente pega o math.round math.round se quiser a gente pode pegar esse aqui também ó vou colocar aqui ó então for request math.round aqui também math.round e aí por último a gente pega aqui ó o símbolo de celsius que fica bem bonitinho aí você tem que montar aqui bonitinho ó antes do min antes do max salvei ah ficou bem bonito né tamo chegando lá calma aí que tá acabando agora tá todo mundo quarta-feira né a gente tem que mudar isso aqui eu acho que basicamente acabou e depois só bater aqui o css pra ficar bonito e terminamos o que a gente vai fazer a gente vai mexer aqui ó só que como eu vou ter que fazer muita coisa eu vou criar uma função separada que vai resolver nosso problema então eu vou chamar function convert date essa function vai receber uma data que a gente vai enviar e ela vai retornar essa data bem toda bonitinha já já o quarta, quinta, sexta enfim então o que eu vou fazer eu vou criar uma variável chamada new date esse new date ele vai fazer a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer um new date aqui perceba que é separado aqui o new date do javascript e a gente vai montar ali a data bonitinha que é o que eu vou fazer aqui esse date que eu vou enviar eu vou enviar o for request inteiro tá certo daqui a pouco a gente chama a função ali mas dentro do for request a gente tem aqui um cara chamado quem que a gente ah vou usar o vou usar o dt mesmo a gente converte esse cara e já resolve nosso problema então aqui dentro do for request aqui ó eu vou mandar o for request aqui ele vai chamar date esse date que tá chegando aqui vou pegar esse date ponto dt vamos converter ele de novo igual a gente fez da outra vez eu vou fazer vezes mil pra converter vou usar o to locale data string e esse to locale data string do javascript a gente pode dar algumas coordenadas ele vai converter a data pra nós a gente pode dar algumas coordenadas pra ele por exemplo eu posso avisar que eu tô usando pt-br ele já sabe que é português do Brasil aqui dentro eu posso colocar também um um objeto com algumas outras configurações além do pt-br se você dar um ctrl espaço ele tem algumas configurações que a gente pode colocar aqui ó tá vendo por exemplo weekday a gente pode habilitar ele trazer o dia da semana pode ser long pode ser short por exemplo vou colocar long certo ou seja ele vai converter aquele número maluco já no dia da semana porque aquele número maluco ele sabe que dia da semana é eu também posso pegar ó outra opção por exemplo day como que eu quero o dia ah eu quero em forma de um número dois números como que eu quero colocar dois números beleza vamos ver como que tá ficando pra isso eu vou dar um console.log no new date tá certo e aí eu preciso chamar essa função mandando a data então pra isso eu vou aqui ó onde tá o quarto e vou chamar minha função mandando o for request bom coloca os bigodinhos código javascript ele aceita e aí vamos dar um console.log a gente já deu o console.log aqui aham ó quinta-feira quatro sexta-feira sábado domingo então tá bem 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 legal já ficou bem legal já até pode colocar ele já até já até a gente já pode colocar aqui na tela bonitinho pra eu colocar na tela é bem simples a gente faz o seguinte return new date porque assim ó eu tô chamando e ela tá me retornando esse valor e aí ele retorna o valor e ele vai ficar aqui bonitinho salvei aham ó quinta-feira 04 sexta-feira 05 e domingo 07 segunda 08 assim por diante tá certo então vou colocar aqui ó em cima previsão próximos cinco dias eu acho que finalizamos de código agora o que falta mesmo é só a gente dar um tapa aqui no css vamos lá matar isso aqui não sei quanto tempo tá de aula mas acho que eu mereço o like e mereço que você se inscreva no canal né na verdade você merece se inscrever no canal pra aprender mais sobre programação evoluindo a carreira e não esquece de clicar no link aqui ó primeiro link da descrição tá certo até aqui estão gostando comenta aqui embaixo o que mais você quer ver aqui no canal react node javascript html css lembrando que se você ficou com alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários e também tem vários vídeos complementares a este aqui tá certo pra começar eu já tenho algumas classes aqui weather container esse previsão do tempo aqui eu vou colocar uma classe nele também vou na verdade eu vou transformar esse cara aqui num h3 aí vai ficar mais fácil da gente estilizar eu tenho uma div aqui essa div aqui eu vou dar uma classe pra ela vou chamar de weather list na verdade item weather item porque essa div aqui já já é o item bonitinho tá certo ali dentro deles a gente tem um parágrafo dois parágrafos esses parágrafos aqui eu nem sei se eu vou precisar mudar por enquanto deixo eles assim eu acho que só isso aqui na verdade eu vou colocar também uma div em volta desses caras aqui vai facilitar a nossa vida então cuidado aqui onde a div acaba esse cara aqui eu vou chamar de weather list vai ser a nossa lista inteira tá bom formatar o documento por enquanto eu acho que é isso não precisa de mais nada vamos agora para o css deixa eu já copiar esses caras aqui ah ele estava ainda com os vou deletar tudo que ele ainda estava com as destilizações que a gente copiou do do weather information então weather list vou colocar aqui ponto weather list e o weather item e aí dentro do weather item a gente vê se precisa mudar alguma coisa ponto barra então vamos começar aqui no nosso container eu deletei as informações mas algumas coisas a gente pode utilizar por exemplo o background aqui ó background border radius a gente pode utilizar vou copiar aqui ó weather information e colar aqui que vai ser igual igual certo vamos salvando vendo como está ficando por enquanto ó opa está ficando meio meio feio e nosso objetivo é deixar ele assim ok esse previsão para os próximos dias ele é um h3 que está aqui dentro né então a gente pode dar um font size maior para ele 1.5RM eu acho que já está bom vou dar um margin bottom também para ele não ficar tão grudado ali de uns 15 pixels o color dele acho que não precisa mudar e eu acho que é isso previsão próximos 5 dias agora vamos para o weather list só deixa eu ver um negócio acho que está bom aqui no container não precisa mais nada ali falando da lista eu vou dar um display flex já vai ficar um item do lado do outro já ficou bem legal antes de eu começar a mexer na lista eu vou mexer aqui no item para a gente já conseguir enxergar como que ele está eu vou dar um text align como center já alinhar o centro e vou colocar um background diferente para a gente conseguir ver o que está acontecendo ali eu vou pegar esse background aqui está certo só que eu vou mudar um pouquinho aqui aqui eu vou colocar 0.5 vai ficar um pouquinho mais transparente agora a gente já enxerga está vendo que legal já consegue enxergar quem é quem agora sim vamos voltar aqui para a lista eu já dei um display flex eu vou dar um justify content como space between tem curso de display flex aqui no canal para você então space between agora já está um espaçamento legal entre os itens está certo ficou bem legal eu não vou trabalhar com responsividade aqui não vou deixar ele responsivo senão vai ficar muito grande mas se a gente der um flex wrap aqui flex wrap como wrap olha só ele já vai quebrar a linha já vai ficar bem melhor em telas menores aí depois você pode assistir os vídeos de responsividade aqui do canal e vão te ajudar bastante vou dar um align em itens como center que já fica tudo bem bem legal olha só que legal olha só nem estou pensando no responsivo mas já ficou bem legal e aí a gente pode dar um gap também uns 10 pixels e aí eu nem pensei no responsivo mas já está ficando responsivo mas beleza vamos lá agora aqui nos nossos itens eu já vou dar um border radius nele border radius uns 10 pixels para ficar com a borda arredondadinha vamos dar um padding também porque está tudo muito grudado ali eu acho que uns 10 uns 10 pixels de padding já fica bem 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 legal já ficou um padding ficou legal esse fundo cara eu acho que ele está muito transparente eu vou tirar um pouquinho 07 eu acho que está melhorzinho o que mais que eu preciso fazer aqui cara aqui nesse card mesmo eu acho que não preciso mais nada a imagem eu acho que já está no tamanho bom o que a gente pode mexer é nesse cara aqui esse cara aqui é cadê 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 é esse aqui eu vou dar um class name para ele eu vou chamar ele de esse cara ele é o date então eu vou chamar de forecast day na verdade é o dia vamos aqui esse cara eu já vou dar um text track transform com capitalize e também vou dar um font size nele 1.2 rm deixar um pouquinho maior acho que já ficou 1.1 1.1 eu acho que já ficou legal quinta-feira 04 ficou bem legal esse aqui eu acho que ele está merecendo também um text transform então esse cara é esse aqui class name forecast description forecast description salvo aqui formatar para ficar tudo com aspas duplas beleza e aí o forecast fazer uma vírgula aqui pronto mesmo estilo para os dois tá certo ficou bem legal bem legal aí vai do seu gosto aumentar um pouquinho mais colocar um margem maior menor ou diminuir a letra acho que aqui um um rm já tá bom aí vai do seu gosto o importante é que a gente aprendeu bastante sobre react sobre aqui também sobre mais sobre html css e não acabou vou deixar mais dois vídeos aqui na tela para você aprender não esquece do like se inscrever no canal e tomar dois vídeos para você aprender mais sobre react não esquece do like